O casal da Imperatriz, Felipe e Rafaela, está na liderança com 17 pontos e trouxe reforço a bateria da Imperatriz, do Mestre Lobo! Vamos para a prova dos balões. Um componente do casal vai ter que estourar as cinco bexigas enfileiradas e logo depois o outro terá que acertar esse ramo de balões com os dardos. Quem estourar todos os balões no menor tempo ganha 20 pontos. O segundo mais rápido, 15 pontos. O terceiro, 10. E o quarto, 5. Lembrando aos casais que é dardo na bola colorida, não é na bola prateada. Começando com quem está na frente do placar, Rafaela e Felipe. 3, 2, 1, vai! Vai daí, Milton! Vai daí, Milton! Vai daí, Milton! Vai! 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 Não, acabou! Vinte e sete segundos e dezesseis sem tese. Ele, possuído por Lampião. Ela, possuída pela Cigana Esmeralda. Agora é a vez da Mancha Verde. vai! 3, 2, 1, vai! Arrasa! Falta 3, falta 2, falta 1! Em 20 segundos e 70 centímetros. Ele pegava cinco de uma só vez e papo de... O casal da Viradouro já tá posicionado. 3, 2, 1, vai! Rápido nos balões. Julinho foi por tudo nos balões. Rápido nos balões. Rápido nos balões. Rápido nos balões. Volta 3, 2, 1, vai! Caiu o dardo do pão de erro. O Hulk o Kotech conseguiu. 22 segundos para o Nidus do Viradouro. Explica aqui, Rúthi. Como é que funciona? O cara agora vê. É uma prova de concentração. É uma prova de concentração. Não! Hora da mocidade alegre. 3, 2, 1, vai! Derrotado! Derrotudo! Fim da segunda prova e a classificação ficou assim. A Viradouro vem em quarto lugar com 20 pontos. Em terceiro, a Imperatriz com 22. Em segundo, a Mocidade com 24. E na liderança isolada, a Mancha Verde com 36 pontos. Desafio final, a Prova do Bloquinho. Desafio final, a Prova do Bloquinho. Na Prova do Bloquinho, a Porta Bandeira fica de um lado da quadra e o Mestre Sala do outro. No meio da quadra, a Bateria da Imperatriz, os outros casais e o Milton Cunha ficam espalhados como verdadeiros obstáculos. A Porta Bandeira deve conduzir a bola até a área do outro lado, driblando quem estiver pela frente. Chegando na área, o Mestre Sala faz o caminho inverso. Para finalizar, ele deve fazer o gol. Atenção! Se o chute para o gol for dado de fora da área, o casal vai zerar a prova. E atenção de novo, se a bola não entrar no gol, o casal também zera a prova. Entendido? O casal mais rápido ganha 30 pontos. O segundo, 20 pontos. O terceiro, 10 e o quarto, 5 pontos. Começando com o casal da Mancha Verde. A Adriana já tá ali, concentrada. Atenção que vai valer! Chama o VAR, olha aí. O Marcelo chutou antes de entrar na área. Ô Marcelo! Aí não dá. Prova zerada pra Mancha Verde. Não, foi justo. Eu esqueci completamente. Você estudou dentro da área? Dentro da área. Você viu o gol livre? Viu o gol livre? Chutou. Chutou. Chama o VAR de novo, porque não é possível. Olha aí, o Diego errou o gol! Sem goleiro! E a Mocidade Alegre zerou a prova. O que que houve, Diegão? Cara, pra mim, pra mim, tô malabilhoso. Faz de bola, sinceramente. Bom, vamos, mas não acabou ainda, né? Não acabou ainda. Chegou a hora da Imperatriz Leopoldinense. Casal, perna de pau! Casal, perna de pau! Casal, perna de pau! A Viradouro tem agora a chance de fazer o gol num tempo mais curto do que o da Imperatriz. Julinho e Ruth. Vamos lá! 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 Olha só! Olha só! Olha só! Mas você pode reparar que apesar da bola ter escapulido ali do pé dela, o seu mestre Sala, Julinho, respeitando as regras, só saiu da área quando a Ruth chegou. Por isso, nada a reclamar. Valeu a prova da Viradouro! E agora? Será que eles conseguiram um tempo menor que o casal da Imperatriz? Quem será o grande campeão? Vamos saber agora! Antes, eu queria explicar o que significa um casal de Mestre Sala e Porta Bandeira na Escola de Samba. Ela é a grande dama digna da comunidade escolhida para empunhar esta agulha da bússola que vai levar a comunidade à vitória. E ele é o cara mais bacana, é a comunidade que protege. Viva Mestre Sala e Porta Bandeira! Temos uma dupla campeã. A dupla campeã é Julinho e Ruti! A dupla campeã completou a prova em 11 segundos e 10 centésimos. Parabéns, Viradouro! Vamos ver como ficou a classificação final. Em quarto lugar, a Mocidade Alegre com 24 pontos. Mancha Verde em terceiro com 36 pontos. Em segundo lugar, a Imperatriz com 42 pontos. E em primeiro lugar, a nossa grande campeã, Viradouro com 50 pontos. Nota 10! Queria chamar todo mundo dos casais porque a gente representa um segmento que é amado no Carnaval. Então assim, a gente por mais que tenha adrenalina daquela da competição, que é normal. Mas depois que baixa a adrenalina, a gente entende aqui todo mundo pelo mesmo ideal. E ser privilegiado, como o Milton falou, de guardar e proteger o pavilhão de nossas escolas. Arrasou! No final, o mundo vira samba! Bravo! Bravo! A CIDADE NO BRASIL